2019 foi um ano bom para muita gente e decepcionante para outras pessoas, não é verdade? E no nosso mundo automotivo isso também é perceptível e por isso que nesse vídeo de hoje vou trazer para você as decepções que passaram dos limites no meio automotivo em 2019. Sei que tem muita gente que gosta de assuntos polêmicos, então resolvemos fazer essa retrospectiva. Então seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo! E vamos começar com a notícia que a Chevrolet ameaçava sair daqui do Brasil. Mal começou o ano e vimos essa notícia aí que a montadora estava fazendo charminho em sair do Brasil caso não tivesse maiores lucros. Uma baita mentira, né? Que chamou muita atenção para eles. E vimos que a empresa investiu ainda mais aqui no Brasil para lançar novos modelos, como o novo Onix, por exemplo. E todo mundo sabe que a GM cansa de lucrar bastante aqui no Brasil. Ou seja, é muito decepcionante sim ver uma montadora com tanta história desse porte aí meter essa mentirinha deslavada só para aparecer, né? E o canal aqui, como não passa a mão na cabeça de montadora nenhuma, se for para ficar de charminho é melhor ir embora mesmo, viu? Até porque a Chevrolet que a gente gostava já sumiu há bastante tempo. Honda HR-V de 140 mil reais. A Honda realmente está muito sem noção aqui no Brasil. A versão topo de linha do seu SUV de shopping, opa, quer dizer, do seu SUV compacto ou crossover, foi anunciada custando só 140 mil reais. E o que me espanta foi ver um monte de gente na internet fazendo vídeo desse carro tentando justificar esse absurdo de preço, né? A gente sabe que todo carro aqui no Brasil custa caro, mas poxa, 140 mil reais é um carro pequeno e altinho? Pelo amor de Deus, né? Tudo bem que o carro é bem equipado, tem um motor 1.5 turbo do Civic, mas nem isso justifica esse altíssimo valor, que na verdade foi decepcionante até para fãs da marca, assim como eu. Camaro sairá de linha em 2023. A Chevrolet americana anunciou que o seu esportivo Camaro não terá mais uma nova geração. Ele deve sumir de vez em 2023, ou seja, parece que a versão atual do carro clássico esportivo americano é a última mesmo. E lamentavelmente a gente está vendo vários carros icônicos sumindo por causa de tendências de mercado. Mas lembrando aí para você que o Camaro já sumiu e voltou algumas vezes, mas será que dessa vez será diferente? Só o tempo mesmo irá dizer. Volkswagen encerra a produção do Golf aqui no Brasil. Com versões 1.6 aspirada, 1.0, 1.4 e 2.0 turbo, o Golf deixou definitivamente de ser feito aqui no Brasil. E isso é por causa das suas baixíssimas vendas. Afinal, o carro sempre foi muito caro, fora que o seu segmento de hatch médios está quase morto aqui no Brasil, né? E também a sua linha de produção deu lugar ao T-Cross, um carro que está vendendo bem por aqui. E atualmente a marca está importando apenas o Golf GTE, que é o modelo eletrificado da Volkswagen. Fiat Argo e Cronos com 3 estrelas no Latin End Cap. Os praticamente recém-lançados Fiat Argo e Cronos decepcionaram no quesito segurança lá nos testes do Instituto Latin End Cap. E os carros que têm projetos consideravelmente modernos tiveram apenas 3 estrelinhas aí e que na verdade poderia ter tirado mais, né? Isso porque não são projetos antigos e hoje vemos que a maioria das marcas está se preocupando cada vez mais com a segurança mínima dos seus carros, a fim de oferecer ao consumidor pelo menos essa sensação de segurança melhor. E 3 estrelas não é ruim não, mas é decepcionante sim, porque temos aí o novo Polo, Virtus, T-Cross e até o novo Chevrolet Onix com nota máxima. Então dona Fiat, vamos melhorar isso aí, hein? Ford fechou fábricas e matou ícones. Devido a novas estratégias aqui nas Américas, a Ford eliminou diversos modelos icônicos da sua marca para investir mais em SUVs, picapes e veículos mais pesados. E foi nessa aí que a sua matriz lá nos Estados Unidos matou o Fiesta, o Focus e o Fusion. E por aqui restou apenas o Fusion, mas não sabemos até quando ele vai resistir, porque por aqui ele está vendendo mal mesmo, hein? E também fechou várias fábricas, gerando demissões e deixando o futuro nebuloso para a marca aqui no Brasil. Com certeza essa notícia acabou decepcionando muita gente, infelizmente. Mas e você, está pensando em comprar um carro usado? Não se esqueça de fazer uma consulta veicular com a empresa parceira aqui do canal, a Ouro no Carro. Fizemos o cupom de desconto para você de até 15%. Basta você acessar o link deles, que está no comentário fixo desse vídeo, colocar o cupom meu carro e fazer a sua consulta. Fanboys da Volkswagen ofendidos Recentemente, o mecânico e empresário mais conceituado da internet, o ADG da Hytork, fez um vídeo contando com sábios argumentos porque os carros mais novos, como os da Volkswagen, por exemplo, serão bombas no futuro. Em especial, modelos turbo TSI. Com muito conhecimento, a DG afirmou que devido a tecnologia presente e aliada a uma necessidade de maior conhecimento técnico e ferramental adequado, a médio e longo prazo, esses carros aí poderão sim virarem bombas aqui no futuro. Justamente porque o nosso povo amado não gosta muito de fazer manutenção correta e muito menos investir nisso para os carros, onde teremos mais gambiarras e métodos mais baratos, que acabam falando mais alto. E isso é verdade, tá gente? Por mais que esses carros aí sejam bons, lá na frente, no mercado de usados, teremos muitos carros assim mal cuidados e tecnológicos. E os fanboys criados a leite com pera ficaram ofendidinhos com essa realidade. E é muito decepcionante a gente ver homens barbados que têm um caráter mais frágil do que uma correia dentada de Amarok, onde se ofendem com simples opiniões técnicas e realísticas. Hyundai estraga design do novo HB20. O novo HB20 foi revelado e lançado em 2019, porém com esse grande evento, veio uma baita decepção. O visual do carro que foi praticamente, segundo a maioria, destruído de vez. O carro acabou ganhando o apelido carinhoso de HBagre 20, deixou de ser bonito e queridinho para virar zoeira no momento. Virou meme, chacota e motivos de muitas piadas prontas nas redes sociais. Também pudera, né? Que design esquisito, hein, dona Hyundai? Apesar disso, o carro é bom. Tem um acabamento bacana, um conjunto mecânico eficiente e tudo mais. Porém, além de caro, o HB20 deixou muita gente decepcionado, viu? E o Renault Sandero escapou de mais um fiasco. As novas versões de Sandero e Logan estrearam em 2019 com mais itens a bordo e visual levemente renovado. O carro ganhou umas dois airbags laterais de série, além dos frontais por lei, tendo então quatro airbags ao todo. E o Latin Cap testou a versão nacional duas vezes, onde a primeira, o resultado para a colisão lateral, foi bem ruim por causa de estruturas e os airbags laterais, que na versão colombiana eram maiores e com 22 litros de capacidade. Na nacional, os airbags laterais tinham 18 litros e era menor, o que levou a ter um resultado ruim. Fora isso, que também tinha diferença na estrutura das portas e nos bancos dianteiros, que no Brasil eram inferiores para variar, né? Já os colombianos usavam estruturas e bancos parecidos com o da Dacia lá na Europa. E a solução da Renault aqui no Brasil foi colocar uma barra de reforço estrutural dentro das portas, próximo ao tórax dos passageiros, e também colocaram os airbags laterais iguais da Colômbia. Mas os bancos aqui do Brasil continuaram com a qualidade inferior. E sendo assim, o carro tirou aí, raspando, três estrelas no teste. Se não fosse isso, repetiria nota ruim antiga com uma estrela, mesmo com dois airbags laterais. E segundo o Latin Cap, todos os sandeiros produzidos até o dia 10 de dezembro de 2019, aqui no Brasil, seriam classificados como detentores de apenas uma estrela. Depois disso aí, três estrelas. E segue então mais uma decepção para o brasileiro entubar. Lamentável, viu? E para fechar, a gente não poderia esquecer do novo Onix, a decepção nacional de 2019. O carro que prometia aquecer o mercado nacional em 2019, acabou virando piada e meme na internet. O novo Onix chegou perto do final do ano e já coleciona notícias ruins e muito decepcionantes. Primeiro foram os casos de incêndio, que até hoje a gente não tem como confirmar quantos foram de verdade. Divulgados aí foram apenas dois, né? Ok, ok, realmente muito pouco para um montante grande de vendas, sendo milhares de vezes maior. Depois vieram mais problemas, como vazamento de combustível, que para mim não é coisa boba não, em sim algo bem grave. Isso aí é só que a gente viu que foi divulgado, né? Porque o que mais tem em grupos aí de internet são usuários e donos desses carros, mostrando defeitos como erros no sistema de estabilidade eletrônica e também outros erros no painel. E antes que os fanboys fiquem tristinhos com o canal aqui, eu sei que esse carro tem um bom projeto e é muito promissor. E sabe-se também que o novo Onix tem o melhor custo-benefício da sua categoria. Porém, é decepcionante sim o desrespeito da marca aqui no Brasil com os consumidores, onde parece ter lançado um carro às pressas e sem nenhuma necessidade disso. Mas todo mundo sabe que o canal aqui não passa o pano para montadora nenhuma, e quando tem que falar a gente fala mesmo. E isso acaba por firmar que carro dessa categoria quando lança aqui no Brasil é uma baita furada. Ou vocês esqueceram do Gol G5, ou mesmo o Onix antigo quando foram lançados. Era uma chuva de defeitos de série. E mesmo assim o carro vende igual água, porque a maioria dos consumidores de carros novos não procura informações direito. Mas vamos fazer um vídeo detalhado sobre esse polêmico assunto em breve aqui no canal. Então fique ligado! Mas é isso aí, espero que você tenha gostado do último vídeo do canal em 2019. Agora conta para a gente aí se você conhece mais notícias decepcionantes que eu não falei nesse vídeo aqui. Conta aí para a gente aí embaixo. Te peço também para compartilhar esse vídeo com seus amigos familiares, grupos e redes sociais. E caso você deseje, siga a gente lá no Instagram, para a gente também poder conversar por lá, beleza? Peço também a sua avaliação com seu like, seu joinha. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, por favor. E ative o sininho das notificações para ficar ligado. Quero também desejar um feliz ano novo a você e a sua família. E que 2020 seja um ano melhor para todos nós, porque infelizmente, nem para todos, 2019 foi um bom ano, né? Então é isso aí, pessoal. A gente se vê no ano que vem. Um forte abraço e muito obrigado, tá? Valeu!